Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para mostrar alguns vídeos que são exemplos de cães com extrema mudança comportamental depois dos treinos com a E-Color e Prone Color com a empresa The Good Dog Training and Rehabilitation na Califórnia e New Orleans. Eu quero mostrar um pouco desses vídeos para vocês entenderem como essas ferramentas são bacanas, são sensacionais e como elas podem ajudar bastante, principalmente casos mais extremos como esses que vocês vão ver aí. Vocês estão vendo esse um São Bernardo, um cachorro muito grande, super pesado, esse primeiro vídeo é quando ele acabou de chegar você vê que o cachorro totalmente desconecta na guia, puxa bastante, não presta atenção no dono, não presta atenção no condutor na verdade, né? E você vai ver que no vídeo o Sean mostra alguns pedacinhos do que está acontecendo e ele vai explicando que esse cachorro inclusive já tinha até uma Prone Color, mas não foi bem treinado nela. Então esse primeiro exercício que vocês estão vendo aí, uma coisa que eu falo sempre para vocês, principalmente na introdução da E-Color que é o que ele está fazendo agora. Esse cachorro está usando a Prone Color e a E-Color. Ele fez alguns exercícios pequenos que é o que eu chamo de Recall, um pouquinho de pressão na guia e o que ele está fazendo aí, ele está usando o estímulo da E-Color para chamar o cachorro de volta para ele. É muito importante esse exercício, principalmente na introdução de todo mundo que quer trabalhar com colar eletrônico. Você começa a criar uma comunicação mais clara, você está vendo que agora é muito menos, praticamente nenhuma pressão na guia e ele está só usando o estímulo da E-Color, que eu falo bastante para vocês. Super importante fazer essa introdução para o cachorro entender como que essa comunicação funciona. Agora ele vai mostrar um pouco da caminhada, como as coisas já mudaram e vocês veem como é bem mais tranquilo agora a comunicação e mostrar para o cachorro exatamente onde ele tem que ficar ao longo da caminhada. Isso é tão sensacional, por isso que essa ferramenta é tão bacana. Eu quis pegar os vídeos do Sean para mostrar para vocês como essa transformação pode acontecer de uma forma relativamente rápida, se as coisas forem aplicadas da forma correta. Por mais que as pessoas tenham um grande preconceito, o resultado é sensacional. Aí vocês vão vendo ele já com o dono do cachorro, já passando para ele as instruções e mostrando como que faz para ele fazer esse exercício. Como é que ele vai fazer, o que ele fez no início e como você leva isso para frente. É importante vocês verem que não é só um primeiro momento, lógico que isso é um trabalho que tem que ser consistente, mas esse é o resultado, é isso que eu acho que é importante para vocês verem. Nesse próximo vídeo vocês vão ver um cachorro menor, eu quis botar esse vídeo desse cachorro menor também para vocês verem que essa não é uma ferramenta só para ser usada para cães grandes e não é só para ser usada para cães extremamente agressivos. Cães pequenos como esse que vocês estão vendo aí. Esse quadro aí é muito comum, acredito que muitos de vocês já viram isso por aqui direto. Cães de pequeno porte assim, extremamente adrenalizados, elétricos, sem concentração nenhuma, sem foco nenhum na guia, querendo engajar e ir para cima de todos os estímulos possíveis e imagináveis e obviamente que isso aí é a pior forma de você caminhar com o seu cachorro possível. Então vocês vão ver agora a Brittany que fez o trabalho com ele, uma das meninas que trabalha junto com o Sean e vocês vão ver a diferença que você já tem aí no treinamento com a E-Collar também. Lógico que esse vídeo está um pouquinho mais longe, mas o que eles vão trazer, o Mene, que é o cachorro do chão, para ver realmente como a coisa funcionaria na presença de outro cachorro. E aí vocês vão ver como o Jax ficou. Bem mais tranquilo, está vendo? Bem mais focado, isso que eu gosto de falar bastante para vocês no vídeo, o cachorro mais focado no dono, ignorando mais as distrações. Olha como isso é bacana e olha como vocês têm um resultado bem melhor. Um cachorro que está mais apto a transitar no universo urbano de forma real, sem tanta excitação, sem tanto estresse, sem tanta adrenalina. O próximo caso que vocês vão ver agora é de um dono que tem uma família com dois cães. E aí vocês veem realmente o problema dobrar. Esse vídeo é super bacana e depois no final eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para ver os vídeos inteiros. Mas esse quadro também acaba acontecendo com muita frequência, muita gente com dois cães. Você não trabalha com o primeiro, o segundo chega e aí você tem o caos generalizado com os dois cachorros juntos. Agora vocês vão ver um pouquinho do trabalho, um pouquinho depois que ele fez. E nessa parte do vídeo eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa importantíssima que eu sempre falo nos meus vídeos. Quando você tem problema com os dois cães, é importante trabalhar com um de cada vez. Está vendo? Tem uma pessoa diferente com cada um desses cães. Esses são os primeiros dias do processo. Então é importante que cada cachorro, sozinho primeiro, entenda como funciona a ferramenta, seja apresentado para ela de forma correta e comece a praticar em espaços diferentes, diante de estímulos diferentes. Então não dá para fazer milagre, fazer tudo com os dois juntos sempre. Lógico, os dois estão no mesmo ambiente, mas o fato de terem duas pessoas aí facilita bastante. O formato de trabalho desse pessoal é o que a gente chama de hospedagem com adestramento. Então eles ficam com os cães durante um período e isso facilita bastante. Você consegue realmente aplicar mais consistência no processo. Isso é um ponto super bacana e importante para vocês verem. O próximo caso que vocês vão ver agora é do cachorro extremamente reativo. Está vendo? Esse caso acontece também com frequência. A gente vê bastante o cachorro extremamente territorial, possessivo com a pessoa, com a dona. Você vê que ela criou meio que um mecanismo onde ela segura ele pelo focinho. Qualquer pessoa que passe, é uma possibilidade dele morder. Óbvio que isso é uma coisa extremamente desconfortável. Isso faz com que o cachorro cada vez fique mais isolado. seja mais difícil expor ele no universo social. E aí vocês vão ver também... Está vendo o que ela faz? Ela segura ele pelo focinho, que é a única forma que ela sabe de fazer isso. Mas lógico que isso não é o ideal. E agora vocês vão ver... Eles vão atravessar agora para uma outra etapa. Para vocês vão ver a diferença, a mudança. Está vendo? Qualquer movimento faz com que ele vá para cima das pessoas. E isso é uma coisa muito perigosa. Tem muitos cães com essa característica, sim. Às vezes as pessoas acham que pelo cachorro nunca ter mordido alguém, isso não vai acontecer. Mas na verdade isso é um grande risco. Esse cachorro em particular já teve histórico de mordida. E imagina um cachorro desse sem a possibilidade de ser um bom treinamento. E na minha opinião é um caso de e-call mesmo. E eu acho que sem isso seria muito difícil você modificar esse comportamento em um período tão curto. Então vocês vão ver. Ele faz alguns slides explicando um pouco de cada caso. Explicando... Agora ele falou até sobre a questão dos comandos básicos. O que ele trabalhou sempre. A questão do place, recall, enfim. E agora no finalzinho vocês vão ver ele passar numa das ruas de New Orleans. Que é um lugar super movimentado. Talvez esse cenário seja o mais parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Bastante gente circulando. Isso é uma área com muita gente. Muita lojinha, muito comércio. E aí você vê a diferença. Um cachorro totalmente mais conectado com o condutor. No caso que é o Sean. E ignorando as distrações. Eu acho que nada supera e cola pra esse tipo de treinamento. Principalmente pra quem vive em centros urbanos e espaços com muita gente. Como a gente vive aqui em São Paulo. Então isso é uma prática excelente. Eu acho que são ótimos exemplos pra vocês verem. Muita gente tem me perguntado em relação a e-cola. Em relação a exercícios. E eu achei legal juntar um pouquinho dos pedacinhos do vídeo deles. Os vídeos deles pra vocês verem um pouco disso daí. Como que isso funciona. Então você tá vendo que é um resultado bem bacana. Um cachorro bem mais tranquilo. Apto a ser incluso no universo social da família. Eu acho que esse é o objetivo de todas as famílias que procuram ajuda. Quem quiser assistir. Quem quiser saber mais. O Sean é um profissional da Califórnia. Ele tem no site dele. Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Quem tiver interesse. Ele tem dois DVDs bem legais. Que vocês podem baixar online. E esse livro também. São dois DVDs que vocês podem assistir. O passo a passo. Da introdução da Promcolor e da e-color. Vocês vão ver que o primeiro link aí é o da Promcolor. O segundo da e-color. Vocês podem comprar online. Vocês podem assistir pelo computador. É super fácil de acessar. Eu acho que é um bom começo pra quem quer entender um pouco das coisas na prática. Como funciona. Quem não quer e não pode contratar um profissional. Então vale a pena vocês darem uma olhada no site dele. Tá aí o link pra vocês verem direitinho. E não deixem de assinar o canal do YouTube dele. É muito bacana. Quem entrar no meu canal. Quem tiver no meu canal. Tem esse link aqui do lado. É só clicar. Tá vendo? The Good Dog. Você vai clicar aí. E você vai pro canal dele. Tem bastante vídeo bacana. Ele fala bastante. Mostra bastante o trabalho dele. Na prática. Tem várias pessoas que conseguem filmar. Então vocês tem possibilidade de aprender bastante assistindo os vídeos dele. É tudo em inglês. Mas eu acho que principalmente a parte da prática. Não vai ser tão difícil de vocês interpretarem. E se vocês tiverem dúvida. Me avisa. Deixe nos comentários pra mim. Mas esse é o playlist onde tem esses vídeos que eu mostrei uns cadacinhos pra vocês. Então acesse esse playlist. Vocês vão ver vários casos diferentes. Casos até bem mais drásticos. Que vão poder dar uma ilustrada melhor pra vocês nessa questão. Tá bom pessoal? Era isso. Obrigada por assistir esse vídeo. E a gente se vê em breve.